De São Paulo, uma linguagem esportiva no verão 2014 da CORE. Vamos a Milão, ecletismo na alfaiataria de Hermenegildo Zenha. De Paris, Zoar, Murad, Outcultur, inverno 2014. E hoje também os destaques do jantar anual da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Da Alice Braga, dá o look na Alice. Eu só vejo a Alice no cinema, só grandes filmes. Como é que tá isso, Alice? A vida profissional tá linda, estou de férias. Glor parto, né, Glorinha? Tudo, tô encantada aqui com toda a decoração de São Paulo Fashion Week. De um modo geral, a história é mais clássica pelo que eu lhe acompanho. É, eu gosto de couro, né, mas eu sou clássica.